Olá, eu sou Melissa Lorandes e eu tô todo meio tremendo, porque eu tô do lado do meu maior crush em vida. Ele é gostoso, maravilhoso, cantor, modelo, fantástico, e ele nunca mais vai sair daqui com vocês, Kaique Teodoro. Oi! Então tá, tô muito feliz de você estar aqui, tô bem contente, você fica tranquilo, não vai acontecer nada com você, eu juro. Mas eu gosto de perguntar como as pessoas escolhem os próprios nomes, né? E eu acho que no caso de pessoas trans, elas têm o direito de escolher o seu próprio nome, é uma coisa que as pessoas não têm, viu? Privilégio trans! Foi muito bom! Mas é isso, como você chegou a Kaique Teodoro? Então, Teodoro, razoavelmente parecido, próximo que eu tinha de batismo, né? E eu pensei muito em como que meus pais e minha família iam conseguir fazer essa mudança. E eu pensei em um dia eu vou deixar agradável, né? É um ano que eu fiz em, pô, eu acho fantástica a cultura, né? Eu acho que é um grupo do Brasil e... E o meu pai também foi muito curioso, porque eu tava pensando em Kaique já, e na semana seguinte meu pai falou o mesmo nome. E ele falou... Fogo não, né? Fogo não. Ele falou, ah, o que você acha de Kaique? Eu falei, pô, acho que pô... Foi isso. É um nome, né? Eu tava até brincando com o fono hoje, que também se chama Kaique, e ele... E a gente tava tirando um consenso que era nome jovem, né? De criança, assim. Então, fica essa brincadeira, assim, né? Fica brincadeira, sério. É um bebê. É um neném. Olha o carinha desse bebê. Então, eu não vou ficar fazendo milhões de perguntas sobre pessoas trans, porque eu acho que se... As pessoas que estão assistindo querem saber o que é um trans-homem, elas jogam no Google! A gente aqui vai ficar perguntando sobre a carreira artística da pessoa, que é a mesma coisa que eu faço com as outras artistas, com quem eu tenho o prazer de dividir um chá. Hoje um chá riquíssimo, porque pra pessoas importantes eu boto chá importado. Pra as vestidas do Queens eu boto qualquer coisa mesmo da Leão. Como foi entrar na carreira de música? De onde veio essa vontade da música? Você sempre quis? Você sentiu uma urgência? Foi uma necessidade? Então, é... Sabia que eu te vi, né? E achei aquilo fantástico e... Porra, sabe quando tu olha o negócio e fala, cara, eu quero isso. Eu lembro até hoje que era Smell Life in Spirits. O cara quebrando tudo lá, eu achava aquilo foda. E nem gostava de música. Só achei a ideia do clipe, de estar tocando, incrível. De estar tocando enquanto está todo mundo destruindo tudo. Tudo, exatamente. É o que nós desejamos fazer com o patriarcado. É isso mesmo. E aí começou essa coisa na minha cabeça, né? Só que eu não tenho artista na família. Pelo contrário, sabe? Só que eu tenho um tio meu, que morava comigo e com a minha avó, ele tocava violão. E eu achava sensacional, assim, passar as tardes com ele, ele tocando as músicas da igreja dele. E eu achava aquilo muito legal, muito maneiro. O cara, do nada, pegar um violãozinho e fazer um somzinho, sabe? E... beleza. E é isso que foi passando, né? Eu tinha criança, ninguém bota muita fé nas crianças e... Que é um erro. E também não tinha muita condição de fazer cursinho, essas coisas. Eu tive que aprender tudo sozinho também. Tentei fazer aulas, mas não rolou. Você aprendeu violão sozinho. Aprendi. A música, ela teve um papel muito importante e fundamental na minha vida. Que é ela que me sustentou como ser humano. Porque antes de eu entender o que era trânsito, começar a passar por aquele burburinho da pré-adolescência, eu estava numa fase já extremamente bad, assim. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu estava fazendo no mundo. Eu me achava... é aquela fase do patinho feio, né? A gente se acha que é o focou do cavalo do bandido. E a coisa de ouvir música, ficar imaginando estar no palco, imaginar, vivenciar aquilo, era uma parada muito, tipo... Isso sempre foi o caminho pra mim, o objetivo, na verdade, né? Sempre era algo que eu pensava assim, não, eu vou continuar porque eu quero fazer isso ainda e eu não consegui fazer isso. E eu acho que vale a pena passar por essa experiência de tocar em público, né? Fazer as minhas músicas. E eu escrevia muito. Adorava... jogava... eu era bem nerd, então... Vivia jogando video game... Bem nerd mesmo, era gamer, assim, assim... Não era otaku. Eu já fui otaku também. Ah, não, não, eu fui direto pra drag, eu pulei a parte do cosplay. Eu tenho um vídeo sobre isso, adoro falar... hoje em dia eu falo muito, eu tenho um vídeo sobre isso. Mas, pra mim também foi muito importante encontrar o povo otaku, nerd, gamer, porque... É a galera esquisita, né? É, e a gente era do lixão da faitec, olha isso. A gente, a gente que é esquisito, as LGBT, o exossexual, as nerds, as vodicas suaves, tudo andava junto. Exatamente. Com os otakus e os nerds, eu acho que... É, todo mundo sofria bullying junto, pelo menos, né? Hoje em dia não, hoje em dia é um lixo de comunidade, é um horror. Mas, naquela época, era muito bom. Visógeno pencas. Pencas, pencas. Aquela época só que é de lado, tá, por... Pois é, né? O que que deu de rabo? Tudo bicha, não sei. Quando eu toquei, quando eu comecei a aprender a tocar violão, e eu era um cara extremamente solitário, porque, né? Era uma parceria ali, sabe? Sabe quando é aquela coisa bem triste mesmo, você tem um amiguinho assim, né? Meu amigo era o meu violão, era uma parada, tipo, era a única coisa que tava ali, que eu sabia que não ia me julgar, não ia ter uma coisa estranha, porque, desde os primórdios da minha vida, eu sempre fui uma criança meio tímida, né? Na escola, e roda muito bullying, né? Quando você se entende com a pessoa, e fala, tudo bem, eu sou gay, ok, mas quando você não sabe nem o que você é, você não tem um exemplo, você fica esquisito. Fica esquisito. E as pessoas, mais ainda, olham pra você e falam, porra, me chamam de esquiz estranho, tipo, é o meu apelido. Tudo bem, né? Não dá pra ter amigos, por isso não. Um abraço. Atenção você, que chamou de esquiz estranho, Kaique Teodoro, olha a beleza que você tem hoje em dia, onde você está. Tá, e aí, como é que foi? Você não começou no funk? Não. Você não começou, você começou voz e violão? Pior, eu comecei no punk rock. Você começou no punk rock, aí você foi para? Aí eu fui pro rock and roll, né? Era mais conceituado, porque eu realmente vou fazer o sol de guitarra bonito. Você sempre é nos instrumentos? Eu era vocal e guitarra, sempre. E compositor. Aí, a gente começou a ver que não dava muito certo, o negócio de banda, né? Estava dando muita dor de cabeça, eu carregar tudo nas costas. E aí... Ah, gente, como é ruim ter talento. Muito triste isso. Não tinha talento nenhum, Elissa. Não sabia de outra porra nenhuma. Só ficava três acordes ali e fingia que umas pentatons, um solinho, um pouco o que avisou. Isso dava certo. Mas, até aí, a gente conhece vários músicos que, até hoje, estão fazendo bastante sucesso com os três alcoólicinhos e os negocinhos aí. Inclusive, daqui a pouco, eles viram até, sei lá, coach do The Voice. É verdade. Só que eu tinha muito essa parada de querer fazer o troço acontecer, né? E aí eu levava tudo nas costas. Tipo, ah, vamos fazer show, vamos fazer não sei o que. E aí eu procurava os locais pra gente se apresentar, isso, de 2016 até 2019. Foi essa luta, assim, com banda. E saía de uma banda, aí conhecia outras pessoas, aí montava mais banda, aí tentava, 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 até que eu cansei. Porque, né? Você tava em banda quando você começou a transicionar? Tava. Como foi isso? Não foi? Não foi, porque... Acaba que se encaixava. Essa questão da banda nunca dar certo, né? Porque só ser irresponsável eu ia ter que conhecer outras pessoas, sempre procurando novos músicos pra banda. Então, era sempre uma... A minha metamorfose acompanhou essa mudança também, sabe? De meio social que eu tava no momento. Você foi se tornando mais sociável até jogar a raba no chão. É, por aí. Como eu já tava muito decidido querendo escrever pra minha vida, eu fui vendo que tava meio que me afunilando, assim. Tipo, cara, eu tô indo contra a multidão. Rocking ou não funciona mais, né? Infelizmente, que eu adoro ainda. Mas, não é mais a época. É difícil de você levar uma banda toda, com experiência, aquela coisa de carreira, a um... Isso não tem como que as pessoas... Primeiro que não tem necessidade, né? Você senta no computadorzinho e faz tudo ali. Guitarra, violino, se você quiser enfiar uma orquestra, você faz. Sabe? Você não precisa de banda. Você tem o negócio na ponta da sua mão, hoje em dia. E, sem contar, a estrutura do palco tem que ser uma coisa pra mais pessoas, o transporte são vários instrumentos. Então, o trabalho era muito maior. E o que mais pegava no pé era a responsabilidade da galera, que era sempre zero. Ninguém quer realmente soar o negócio acontecer. Você sentiu um sorte certinho, né? Perfeccionista, que era uma das coisas... Extremamente. Eu queria... É porque eu sempre fui um cara meio metódico, assim. Tipo, isso é muito chato, isso aí. Mas, quando você tem um objetivo, você cria um plano pra você chegar ali. E, quando tu acredita no troço, você fala, cara, tem que funcionar. E pra funcionar a gente precisa fazer isso? Tem que ter sacrifício? Então a gente vai ter que fazer isso? Não tem? Pra gente fugir. E... Eu acho que a gente está unida, que eu sou opiciana, eu não consigo nem ter um objetivo. Eu tenho 14. Eu não tenho... Não crio planos. Eles vão acontecendo, quando eu cheguei lá, falei, ué, tô aqui. Que curioso, como isso aconteceu? E aí, do rock, você foi pro... Aí, do rock, eu fui pro MTB. Que eu falei, bom, pelo menos em barzinho eu ganho dinheiro, né? O que é uma verdade. Dá pra você ganhar o seu dinheiro com o que você gosta. É sofrido? É um porre. É um porre. Porque não é uma hora... Nunca. De repente, os caras chegam com uma bandeja de cerveja, que dizem pra você e falam que não tem cachê. Só que não era ainda... Não me alimentava. E ainda é muito pouco, né? É... Tem espaço pra isso, sim. Dá pra você viver. Mas também tem muito músico que faz isso. E não tem autoria. Não tem autoria. O que era o que mais me ferrava era essa questão de ter que cantar a música dos outros ali. Ficar muito cedo pro público. E ter que ser uma enciclopédia musical, assim, ambulante. É que tudo acaba por mim. Você ouvia muito tocar Raul? Você tocava Raul? Tocava. Aham. Mas eu gosto. Mas você chegou a lançar uma música como MPB? Sim. Sim. E é a... Ao Sol. Ao Sol. Tá no YouTube, se tiver que conferir. Ela é uma MPB que eu tentei puxar pro meu estilo do coração, que é o R&B. É o R&B e tal, que a gente tá trabalhando pra ter voz e tá dentro pra cantar esse tipo de música, porque realmente é mais encorpado, é mais conceitual. E aí eu tentei trazer uma coisa meio do MPB com esse eletrônico aí do R&B. Se quiserem conferir, espero que vocês curtam. Vão conferir, sim. Vai todo mundo clicar no link depois. O vídeo foi feito apenas com pessoas trans. Totalmente independente. Eu ganhei o clipe da Pelomar Produção, que eu sou gratíssimo a eles. A música também, mixagem, do Léo Estopelli. Não, mas como é que foi? Só pessoas trans ajudaram na confecção do clipe? A produtora, a produtora de pessoas trans? Não, não. Só os atores trans no caso, sim. As pessoas que estão aparecendo no clipe eram só pessoas trans. Eu tenho muito essa pegada, cara. Porque eu acho que a gente é tão invisibilizado por o tempo todo. Eu falo, porra, se tem um coreógrafo que é trans, se tem uma pessoa que edita vídeos que é trans, se tem a produtora que é trans, eu vou trabalhar com as pessoas trans. Até porque isso gera emprego para as pessoas que eu sei que, se depender do mercado, a gente está fudido. Aprendam empresas. É assim que você apoia o movimento. Você, como uma instituição capitalista, apoia a capitalista ambiente. Dando o que? Capital financeiro para as pessoas ganharem dinheiro. A gente come, paga conta, paga imposto. A gente precisa de dinheiro. A gente consome bastante, inclusive. Os meninos da de tatuagem, né? Existe uma entrança em tatuagem? Pergunta. Curiosa. Tem. Tem? Tem. Você conhece um? Conheço algum. Então, é isso. Essa é a minha sugestão. Se você é um homem trans sem tatuagem, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está nessa dúvida agora. Eu acho que o Lorenzo não tem tatuagem. Ai, o Lorenzo. O Lorenzo. Beijo, Lorenzo. Saudade, amiga. Beleza. Aí fiz ao sol, né? Que era uma parada que eu estava começando a entender onde que eu queria chegar com a música, a vida que eu queria fazer e tal, conceito, estudando mesmo, composição e tal, com mais de 80 músicas já naquele estilo. E aí, eu caí na questão de mercado. Porque uma coisa é você ser rico e fazer o que você gosta, ou nem ser rico, mas ter uma qualidade confortável que você pode dedicar um tempo ao que você quer fazer e dane-se se não tiver retorno. Outra coisa é você querer ganhar dinheiro com aquilo que é a única coisa que você tem. E aí, por causa de mercado, de pagar a conta de você, foi parar? Eu entendi que eu precisava fazer uma coisa que o mercado estava pedindo. E aí, eu me inspirei em Pabllo Vittar. Confesso. Eu ouvi as músicas, né? E percebi que, primeiro, que eram músicas dos outros, que já eram bem conceituadas, bem colocadas no mercado, já funcionavam. Pegou uma letra em português, adaptou a batida pro que o brasileiro curte e o negócio funcionou muito. E eu falei, caralho, se eu continuar do jeito que eu tô... Primeiro que eu tava revoltadíssimo com o público já, com sarau, me matando todinha pra tocar em festival, não tava ganhando dinheiro também, e o público elitista. Engraçado o R&B no Brasil, ser elitista, né? É uma coisa louca, porque não tem nenhum sentido isso. Ele é tipo o pagode lá fora. E aqui é... Ele é elitistíssimo, não acredito. Ele ficou assim, porra, que mesmo. O pagode é a portada mais importante do que o nosso. Sim. E aí você, do punk pro rock, pro R&B, foi parar no batidão. Punk, é. Minha bola, raba no chão. E é isso. E você tá feliz com isso? Tô rindo à toa, assim. Na verdade, não... O que acontece é que você tá feliz. Você não acha que você tá vendido. Eu tô vendido. Mas existe uma coisa muito interessante na arte, que ela não deixa de ser arte. Por mais que você tenha que vendê-la, tem que virar um produto, ela ainda é arte. Então você pode brincar com isso. Você pode ter uma mensagem, por mais que a maioria das pessoas talvez não pesquem, não pesquem. Mas você tá fazendo o seu papel ali. Então, as minhas dedicas são punk, né? Jogar a bunda no chão. Mas tem algumas coisinhas ali que eu botei de brincadeira. Porque a gente vive, né? E a gente não é retardado. Então, se a gente tem espaço pra falar alguma coisa, acho que por mais que seja meio subliminarzinho, e talvez ninguém nunca de bora pra isso, Tânia a gente tentou. E você sabe que é o mais importante. É, exatamente. É de tudo. Então, dane-se. Por exemplo, temos também que se chama Experimenta. Eu tive que compor ela muito fechado ali naquela coisa que foi o primeiro funk que eu compute. Então, eu vi que vai tendo que podar algumas paradas. E eu não tô criticando o funk. Pelo contrário. O funk, ele é essencial, porque ele tá me dando uma abertura do caralho em relação ao público, sabe? Eu consigo falar, porque eu quero falar pra pessoas que são... É popular, né? Então, por exemplo... Vamos citar a Pabllo Vittar de novo. Pabllo Vittar, pra onde eu faço crossfit. Acho que só esse resumo. Pois é. E é muito melhor você lidar com o público de verdade do que o público do R&B, que é... É aquela coisa, né? A gente que tá entendendo o que você tá falando ali, você tá super. Você demora séculos pra escrever a música. Você bota poema aqui, poema ali e o cara não tem de porra nenhuma. Grandes merdas. Ao menos todo mundo entende que tem que rebolar e ser feliz. Porque é muito bom... Gente, rebolar a bunda é muito bom. E ser feliz é muito bom. Rebolar a bunda e ser feliz são duas coisas muito boas. Você fazer as pessoas dançarem é mais animado ainda. E, então, enfim... Na experimento eu consegui... Eu tentei falar um pouco disfarçadamente sobre essa questão da objetificação. Ainda falando sobre isso. Ainda chamando, fazendo essa apologia. Porque uma das coisas que eu tenho acostumado a ouvir diariamente, rotineiramente, na minha vida, é... Eu nunca experimentei o cara trans. E aí eu fiz a música. Eu falei, vamos fazer sobre isso. Porque já que eu tenho que fazer um funk. Então vamos gastar com isso. E a música é totalmente irônica. Ela não é bem isso. Tipo, sabe? Quer dizer, Experimenta é uma música com limites, né? Mas o que aconteceu com o Experimenta? Através de um amigo, Washington. Ele é produtor nos Estados Unidos, Califórnia. E ele me conheceu pelo Facebook. Essa coisa de Facebook. Eles homens trans. A gente tem um negócio... Uma rede, né? Uma rede. Uma máfia. Uma rede. Uma máfia trans masculino. E a gente começou a trocar uma ideia. Ele começou a mostrar os trabalhos dele. Eu fiquei apaixonado, né? Porque... É a Green Bean. Mostrei o meu trabalho autoral pra ele também. Falei, olha só o que a gente também tem aqui no Brasil. A gente conhece isso muito de banheirão. Chama Mostra o Seu que eu Mostro o Meu. Ele faz parte de uma organização, tipo uma ONG, né? Lá nos Estados Unidos. Eles estão realizando, realizaram agora em maio, uma conferência lá sobre arte LGBT. Com foco no queer e no trans, né? Aí, sobre os artistas e tal. E ele levou minha música lá. Experimenta, inclusive. E eu tava... Jurava, né? Eu tenho uma coisa com essa música, um ranço. Porque ela me deu muito trabalho pra chegar onde ela tá. Mas ela tem quantas visualizações? É, bastante. 11 mil e pouca. 11 mil e pouca. E a Dom também, né? A Dom fala sobre mostrar o seu dom que seria rebolar a bunda no chão, essas coisas. Na verdade, o clipe é feito com pessoas LGBTs. E eu quero, de novo, fazer a mesma coisa que eu fiz com o Sol, que é, porra, bota o brilho das pessoas que são sempre invisibilizadas, sempre objetificadas, sempre excluídas da sociedade em alta. Elas têm que estar ali. E mostrando o dom delas. Que é a felicidade. Que é a gente dançar, a gente celebrar, a gente curtir. E qual o problema nisso, sabe? E Dom é muito, muito bom. Porque, inclusive, tem quem? Eu. Entendo isso. Maravilhosa aqui. Tem eu no clipe, gente. Você imagina. Realmente, a pessoa está dando visibilidade, quer invisibilizar. Eu estou no clipe. Entendeu? Quanto isso acontece? Nunca. Muito obrigado, amor. Porra, a Matu tá arrasou. Melissa roubou a cena. Então, Dom. Foi ótimo. Foi o meu primeiro clipe. Eu não sabia que, numa gravação de clipe, as pessoas ficavam tão loucas. Quem ficou louco? Quem ficou louco? Isso aí, quem fiquei louca? Gente, foi uma doideira. Porque eu estava muito responsável. Eu tinha que estar cantando. Era a direção. Era os negócios lá que eu tinha que fazer. Eu tinha que falar com o cara que era o dono da casa. E eu estava assim. Caralho. Ele estava estressado e a gente estava rebolando que nem loucas. Tipo, aaaah. Todo mundo enlouquecida na casa. Tipo, jogando na piscina. As pessoas, tipo, falando besteira. E que aí? Não, porque tem que isso. Porque tem que aquilo. Porque tem que aquilo. E ele, ah, meu Deus, oh, meu Deus. E a gente, ah, foi ótimo. Pra mim foi maravilhoso. Não foi bom pra você, pra mim foi ótimo. Foi ótimo também. O clipe está lindo. O clipe está lindo. Estamos todos belíssimos, belíssimas. Foi muito bom. Eu conheci uma mulher muito linda. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, eu cruchei todo mundo no porro do clipe. Ai, gente, não tem isso. Não tem nem ninguém. Não, porque eu não quis. Porque eu estava lá disponibilíssima. Uma coisa que eu estava era disponível. Era só fazer assim, ó. Que eu ia, fácil. Oi, tudo bom? Como faz? Então, cantor, modelo, ator. Cantarela, oi? Ator. Ator, pois é. Eu trabalho com teatro, né? Os teatro dizem, né? Os artistas mediáticos e os produtores de peça, enfim. Produtor de elenco, né? Que não tem artista trans disponível no mercado. Não tem. E a gente tem uma Gabriela Lohan, maravilhosa, dando um show de talento na Amaração. A gente tem Nandara Vital, maravilhosa. Fazendo show de talento, tanto na produção, quanto em cena. Puta atriz, que inclusive foi quem me botou de volta no teatro. Sou muito grato a ela. A gente tem Kaique, que eu sou ator, pelo amor de Deus. E a gente tem um porrada. Cara, não dá para explicar, porque é muita gente. As pessoas não procuram, né? Tem em São Paulo, tem no Rio, tem no Nordeste. Tem no Brasil espalhado, sabe? E nem falta de procurar. Porque, por exemplo, a gente teve um probleminha, uma situação com a novela. E de João Nery fazer uma chamada gigantesca para os homens trans. Que eles estavam procurando homens trans para atuar. E a gente acabou que serviu apenas de pesquisa. Todos nós fizemos vídeos para teste. Botamos no YouTube como eles pediram, sugeriram. E a gente foi usado. É objeto de pesquisa o nome. Não chama objeto à toa. Não é sujeito de pesquisa. É objeto de pesquisa. Exatamente. E aí a pergunta trágica que eu vou te fazer. Como é que você vê as oportunidades que são dadas para, principalmente, os homens trans participarem da vida artística como um geral? Tantos espaços para pessoas trans, porque se as pessoas trans são invisibilizadas, os homens trans, elas que são mais ainda. Tem gente que não sabe nem que existe. Você fala, o homem trans, ué, o que é isso? É o que virou o quê? É a minha mão que virou na tua cara. Mas, e aí, como é que você vê esse espaço? Então, vamos para a primeira pergunta. Que espaço? Não tem nada sendo dado. Na verdade, a gente está tendo que dar uma porrada mesmo e roubar espaço. Não é nem roubar, mas é tipo assim. Sabe, você está vendo o palco e fala, caralho, vou tocar ali, dane-se, e subir no palco. É mais ou menos essa coisa que está funcionando. Navadora no DJ e está tocando. Vou tocar aqui, sim. E é assim que está sendo feito. A situação é isso, né? A gente passa a cidade, o que não tem nada sendo dado. Quem me dera a possibilidade de alguma coisa, eu estou me dando para o mundo aí, pelo amor de Deus, e me deixa tocar. A gente não cobra nem cachê, sabe? Está sendo tão miserável isso. É foda, porque a gente vê falar sobre visibilidade, a gente vê debater sobre visibilidade, e a gente mesmo se boicota. A gente boicota o próprio movimento. Como assim? Cara, você faz um evento sobre transvisibilidade, sobre dia trans, sobre toda a revolução que a gente está fazendo, todo o barulho que a gente está começando a fazer agora, ainda mais os homens trans, e você fecha isso para artistas cis comparecerem. E aí você pode, porra, porra, porque não faz sentido isso. Não faz sentido. Bem, que a gente entende que, ah, mas os artistas cis têm mais espaço na mídia, então eles se atraem público. Não faz sentido. A gente já tem, continuam sem fazer sentido, porque a gente já tem artistas trans que são muito capazes, e tem público. A gente tem Pepita, a gente tem Miss Chuchu, a gente tem Ana Lisboa, a gente tem Lineker, a gente tem, porra, Bahia, Cozinha Mineira, a gente tem a Mel, da Banduoka, a gente tem muita gente. Tem muita gente, né? Eu acho que você pode, se você bota a Pepita, você não precisa botar outra pessoa, porque as pessoas já vão ver a Pepita. Sim. Aí você coloca o Kaique, que não é a Pepita, e dá um espaço com o Kaique, que pode ser a Pepita dos Homens Trans, entendeu? Eu acho isso. A Pepita dos Homens Trans, quem é, gente? Eu quero ver. E não estou falando só porque eu toco, ah, eu sou um cara trans que toca, porque tem outros caras trans que tocam e tocam muito bem. É questão de que realmente, se a gente não se ajudar, cara, não vai ser uma pessoa cis que vai olhar pra você e vai falar, ó, tadinha, porque isso não acontece. Vamos terminar falando de como foi a parada ali de São Paulo. Caralho, foi louco. Pode falar só, não? Não, porra. Pode. Então, eu toquei lá, foi incrível. Foi uma semana após eu ter feito o primeiro show na Bote aqui no Rio de Janeiro com o homem trans. E eu acho essa fala até, sabe, coisa da primeira homem trans no Rio de Janeiro tocar na Bote meio problemática. Porque é o que a gente tem dado, né? Tipo, a gente tá tirando foto hoje em dia, botando no Instagram, então a gente consegue ter uma data, um negócio assim. Mas tenho certeza que outros homens trans se apresentaram antes, talvez nem com o homem trans. E aí foi o maior público que eu tive. Não deu nem 200 pessoas, mas aquilo já me preencheu. E aí eu fui... Onde foi? Foi na Galeria Café. Lugar incrível aqui no Rio de Janeiro. Foi quando você lançou o Dom. Isso. Foi no mesmo dia do lançamento do clipe Dom. E eu não estava no Rio. Eu estava em São Paulo. Eu fiquei bem triste. Mas aí você tá aqui agora. E aí na semana seguinte eu fui tocar o encerramento da parada LGBT em São Paulo na cara e na coragem. Literalmente. E foi foda. Porque sabe quando você não enxerga esse tipo de negócio? Só vê cabecinhas, né? Sim, eu comendo desespero. O óleo no beijo e o fim do negócio. E o pau foi enorme. E a música ainda foi traduzida em libras. Ao vivo. Sério? Ai, que legal. O que você tocou? Eu cansei muito foda. Eu cansei experimenta e Dom. E tinha um rapaz que era um bailarino incrível e ele estava lá no palco comigo fazendo as paradas. Ai, que maravilhoso. Foda. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Eu fiquei muito emocionado com ele. E foi... Acho que foi... Acho não. Foi o melhor dia da minha vida. Por mais que tenha sido muito perrengue. Fiquei exausto. Gente, eu nem almocei. Mas aqueles dez minutos, que foram dez minutos de glória, eles significaram tudo. Estar naquele espaço, ver as pessoas, ouvindo, curtindo, prestando atenção, sabe? É aquela troca. Que é uma coisa quando você faz um show para não forcar das pessoas, a galera fica tipo assim. Porque já aconteceu isso comigo com banda. Outra coisa é quando a galera fica tipo assim. Ai, começa a dançar e começa a tentar cantar. A gente tá pensando em mim, porra, nem vai. Vamos bêbado, né? Mas aí a galera tá lá. A cara da animada. Eu quero cantar junto com a música que ela tá conhecendo agora. Ai, que lindo. E eu tipo, cara, eu queria chorar. E aí no final a moça que era uma drag ainda veio me perguntar as coisas. Não consegui mais falar nada. O vento, o ar em São Paulo, sequíssimo. Minha casa já tá fechada. Por fora eu tava assim, tipo... Por dentro é aquela coisa ali. Por dentro é o show. Ai, me cagando todinho, né? O negócio não tá assim. Valeu até. Quem extra se valeu. Não, você tem que entender que esses 10 minutos vão se multiplicar. Vão ter fé. Você vai ter vários 10 minutos. Tá? Porque você tem uma coisa que pouca gente tem que ter um plano. Então, e disposição pra cumprir o seu plano. Então eu tenho fé em você. Tá? Fé em Deus. Eu coloco fé em você. E se eu coloco fé em você, é porque vai acontecer porque eu sou bruxa. Estou dizendo que vai acontecer, então vai acontecer sim. Se depender dos manajetes, eles vão estar sempre te acompanhando, né? Queria agradecer que você tá aqui. Poxa, entrevista maravilhosa. É uma pessoa que ajudou pra caralho no clipe. Foi um amor de pessoa. Teve lá, num afeto mesmo. E tá acendendo esse espaço pra poder falar um pouco sobre a minha história também. Isso também é muito importante pra mim. E é isso. Ah, vai ser muito importante pra mim que você esteja aqui. Inclusive que você nunca mais vai embora. Opa. Gente, era só isso que eu queria dizer. Vocês vão me dar licença que agora a gente vai se ocupar de outra forma. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.